Abertura Não, não, não! Nós éramos dez empresários, cada um de um ramo diferente. Nosso único ponto em comum eram nossos interesses. Menezes era nosso líder. Não era o mais velho nem o mais rico, mas possuía visão. Por isso, era sempre respeitado. Bom, senhores, faltam cinco meses para as eleições para vereador e a gente precisa de alguém para nos representar na Câmara de Vereadores. E eu queria saber se vocês têm alguma sugestão. Bom, pessoal, eu sabia que vocês não iam encontrar ninguém para ocupar o cargo e por isso, uns meses atrás, eu fiz umas pesquisas e acho que encontrei um candidato perfeito. Nossas reuniões eram quase sempre jantares. Menezes sempre era o foco das atenções. Todo mundo disputava uma conversa com ele. Mas naquela noite, o jantar era diferente. Menezes não era totalmente o foco. Todos queriam mesmo era conhecer o candidato que ele ia apresentar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, como já tinha dito para vocês, esse é Carlos Alberto. Ele será nosso candidato para a Câmara de Vereadores. Ele foi destaque na política estudantil na universidade e eu tenho certeza que ele será o melhor candidato para ocupar o cargo. Carlos Alberto, um homem simpático, inteligente. Menezes tinha razão, ele servia para o cargo. Todos estavam empolgados, mas eu, não sei porquê, fiquei com o pé atrás. Os discursos do candidato convenciam qualquer um, faziam até esquecer de outras questões. E a verdade é que, realmente, ele era puro sucesso. Após algum tempo, chegou o dia do resultado das eleições. Todos nós, muito ansiosos, nos reunimos para torcer. O único que não foi, foi Menezes. Ele dizia ser fútil nos reunirmos para saber de um resultado tão óbvio. A vitória era certa. Foi escolhido para representar um grupo de empresários do Rio de Janeiro com 72% dos votos. Na noite seguinte, fomos comemorar a vitória de Carlos Alberto. Menezes decidiu fazer uma janta. Todos os convidados que chegavam, parabenizavam a vitória. O tempo foi passando e o salão foi enchendo, mas Carlos Alberto não chegava nunca. Alô? Menezes, minha Lígia! Por favor, venha aqui me ajudar, eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperada! Menezes voltou nervoso. Encontrei com ele enquanto estava indo no banheiro. Ele me puxou pelo braço e disse o que tinha acontecido. Concordamos de irmos até a casa de Carlos Alberto. Por favor, amor, não faz isso! A nossa vida vai melhorar, eu te juro! Tu vai ser um homem muito melhor, tu vai ser vereador! Olha quanto dinheiro a gente vai ter! Abaixa essa arma, por favor! Faz isso por mim! Eles chegaram, graças a Deus! Ainda bem que vocês chegaram! Vem, entrem, rápido! Tá, gente, o que aconteceu? Meu marido tem depressão, mas eu não sei o que aconteceu! Vem rápido, ele está no escritório! Carlos Alberto, por favor, abaixa a arma, não precisa explicar! Tu é, tu é vereadora agora, por favor! Só abaixa a arma! Mas que merda! O que que tu está fazendo? Vocês duas, deu! Eu preciso falar com ele a sós! Ele está com uma arma! Eu falei a sós! Quanto, Carlos Alberto? Quanto que tu quer? Eu não posso perder muito tempo, então... Vou ser bem direto contigo! Tá bom isso pra ti? Vamos, porque a gente já está atrasado! Antes de sair! Vamos! Tchau, 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 tchau! Amém. Amém. Amém.